Como é que ele me trata dessa maneira desprezível, deplorável? Eu me humilho pro cara falar comigo. O que foi isso? Compre um negócio com essa merda! Cadê essa loja, véi? Olha aí, pelo amor de Deus, que ababurro da porra! Você me ofendeu, eu vou comprar o Savito. Compre ele, dê um cu a ele, faça a peste que você quiser, só gaste o dinheiro. Otálico, se fode aí. Savito, pega o carpinho com o Savito. Zanfa, fala baixo, Zanfa, fala baixo. Desculpa. Vai, vai... Espera aqui, comprando aqui.